E aí, musicão! Parceiro, beleza e caminhão! Espera aí! Trocou um salto alto pelo par de portas Parcou a vida louca na cidade pra morar, mas eu na roça Trocou um carro importado no cavalo Tá arriada os quatro pneus pela vida de gado Se apaixonou pelo cheiro do mato A rave dela agora é o piseiro Pra que ter rede de internet Se ela tá viciada é na rave do vaqueiro Uma mulher dessa vale mais um caminhão cheio de dinheiro Eu quero acordar todo dia agarrado com a minha pequena Vou mostrar pra ela que a escolha dela não valeu a pena Nunca mais eu vou deixar o coração dela sozinho Vou preencher o espaço que falta no nosso ninho Vou dar de presa e enfiar ela o vaqueiro Salto alto pelo par de portas Parcou a vida louca na cidade pra morar, mas eu na roça O carro importado no cavalo Tá arriada os quatro pneus pela vida de gado Se apaixonou pelo cheiro do mato A rave dela agora é o piseiro Pra que ter rede de internet Se ela tá viciada é na rave do vaqueiro Uma mulher dessa vale mais um caminhão cheio de dinheiro Eu quero acordar todo dia agarrado com a minha pequena Vou mostrar pra ela que a escolha dela não valeu a pena Nunca mais eu vou deixar o coração dela sozinho Vou preencher o espaço que falta no nosso ninho Vou dar de presa e enfiar ela o vaqueiro Música Música Olha o piseiro do VF Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa aparecer assim Não quero atrapalhar Só me escute e deixa eu terminar Saudade tem nome Sou eu Meu coração ainda é teu Se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo bebê Volta comigo bebê E tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo bebê Volta comigo bebê Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpe aparecer assim, não quero atrapalhar Só me escute, deixa eu terminar Saudade tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu, se tu ainda não esqueceu E tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê E tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Olha o piseiro do real E se tá vindo para nós Repertório novo do Barão Alô, Gordinho Olha pra salto Desce do salto, o arco, o pirulinho de carne, o pinceiro, o bebê Se eu não consegui dormir, não é cafeína É culpa da morena, do beijo da morena Isso é barulho de apesadinho, repertório mais atualizado do Brasil Você podia ter caprichado menos no beijo Devia ter pegado leve na hora de amar Podia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da gente não tava onde tá O que eu dei pra você Tudo Tudo que eu tinha pra dar e tu cadiantou Nada Você só queria brincar Se eu não consegui dormir, não é cafeína É culpa da morena, do beijo da morena Se na balada eu zera, não faltou esquema É culpa da morena, do beijo da morena Me diz o que eu posso fazer Se ela rouba a cena É parceiro louco, eu quero Lembra que eu quero pra ele Chama, 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 do zero, né Podia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da gente não tava onde tá O que eu dei pra você Tudo Tudo que eu tinha pra dar e o que adiantou Nada Você só queria brincar Se eu não consegui dormir, não é cafeína É culpa da morena, do beijo da morena Se na balada eu zera, não faltou esquema É culpa da morena, do beijo da morena Se até deitado no colo da loira, eu lembro da morena Chama na conexão Fala legal aqui Vai começar o repertório de Giovanni Edson Alô, Giovanni Tá mexendo com o coração Como pode se gostar de alguém Esse tal alguém não se seu Fico desejando nós Gastando O mar, por um sol postal Mas ninguém Peço tanto adeus para esquecer Mas só de pedir me lembro Minha linda flor Minha linda flor Meu jardim será E meus melhores beijos serão seus Sinto que você é ligada a mim Sempre que estou indo Sempre que estou indo Volto atrás Estou em treca ponto de estar sempre só Esperando um sim ou nunca mais E é tanta graça lá fora Passa o tempo sem você Mas pode sim, ser sim Amado e tudo acontecer Pênis histórico Alô, Willi Meu amigo Luquinhos Chama, chama Alô, Massal Meu irmão Cê tem a senha Alô, Minic Onis Meu irmão Calma da Mudanga E toda a galera de Ouro Branco Alagoas É tanta graça lá fora Passa o tempo sem você Mas pode sim, ser sim Amado e tudo acontecer Quero dançar com você Dançar com você Quero dançar com você Dançar com você Quero dançar Dançar com você Quero dançar com você Dançar com você Quero dançar Vaiá, 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 vaiá Pegada de baqueiro Vaiá, vaiá, vaiá Pegada de baqueiro Isso é João Gomes Falando de amor Esse amor ainda é seu Sempre lhe pertenceu Nunca pare, nunca pense, nunca diga não Nunca perca a razão desse amor Que é tudo em um seu Esse amor Sempre lhe pertenceu Esse amor Que me leva à loucura Me faz sonhar Enlouquecer Você Minha vida, meu céu Ai, ai, ai Vem me dar prazer Esse amor Que me leva à loucura Me faz sonhar Enlouquecer Enlouquecer Você Minha vida, meu céu Ai, ai, ai Vem me dar prazer Esse amor Sucesso, sapinha, big love Escuta aí, meu irmão Esse amor Ainda é seu Sempre lhe pertenceu Nunca pare, nunca pense, nunca diga não Nunca perca a razão Esse amor Que é tudo em um seu Esse amor Esse amor Sempre lhe pertenceu Esse amor Que me leva à loucura Me faz sonhar Enlouquecer Você Minha vida, meu céu Ai, ai, ai Vem me dar prazer Esse amor Que é tudo em um seu Esse amor Sempre lhe pertenceu Esse amor Que me leva à loucura Me faz sonhar Enlouquecer Você Minha vida, meu céu Ai, ai, ai Vem me dar prazer Esse amor É tudo em um seu Esse amor Sempre lhe pertenceu Equipe da B.O.A. De Rogações Rodrigo Cidre de Fedeira Andrade da Loura, meu irmão Alô, Recova Piseiro Cariri Escutei Escutei Eu duvido você dizer Que consegue ficar uma semana sem me ver Sem deitar na minha cama e sem ouvir o meu prazer A vida é muito curta pra perder tempo pensando no que cê vai fazer Duvido você falar lá que quando eu não te chamo cê não pensa em me ligar Que quando eu tô distante cê não quer me visitar Eu não quero ser um cara chato eu quero te dar liberdade pra que tu possa voltar várias vezes sabendo que pode ficar à vontade Amor Fora as caixa de sal Fora as caixa de sal Isso é João Gomes Eu não quero ser um cara chato eu quero te dar liberdade pra que tu possa voltar ao Brasil sabendo que pode ficar à vontade Amor Amor Estudar em mim Eu não quero ser um cara chato eu quero te dar liberdade Lembra da nossa canção dos nossos sonhos enfim O que fazer de tantas coisas sem ter você um pedaço bom de mim Meu, meu, não diga de mim Eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser o seu sonho Não vá, não saia de mim Eu enlouqueço de ver Eu enlouqueço de ver Chega mais pra eu olhar No seu olhar E pedir Quem tá em casa canta comigo assim ó Bem alto Vem Vai vizinha Meu, meu, não diga adeus Eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor Suamusca.com.br Suamusca.com.br Vai vizinha Prima de verão Tamo já É pisadinho no Poxa Apaixonando os corações Poxa 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 Daquele jeitão Oh Isso favor Um gato preto Passado em pó Poxa Moleque civil Malvadão Uma porra dessa Mata uma furia Oh Quando vi aquela Pura passando na minha frente Viajei no movimento Na hora a minha mãe dava Passou porra de repente Imagina tudo dentro Tudo dentro É loucura Tu deve ser a cura pro meu velho sofrimento Eu te sinto não ter frescura, nem deve ser a cura Mas ninguém é tudo mesmo Vindo viagem de avião Uma princesa, uma pressão Só dá o papo do malvadão Ela joga beijo, faz parão De quarto, de quarto, de tesão Vai com calma no coração Vindo viagem de avião Uma princesa, uma pressão Só dá o papo do malvadão Ela joga beijo, faz parão De quarto, de quarto, de tesão Vai com calma no coração Vindo viagem de avião Vindo viagem de avião Vindo viagem de avião Daquele jeitão Bora meu parceiro Lucas Biel Bones O moral de Vaicaba Tem que respeitar o papai Quando vi aquela cura passando na minha frente Viajei no movimento Na hora minha meta Passou porra de repente Imagina tudo dentro Tudo dentro é loucura Tu deve ser a cura É o meu velho sofrimento Eu disse que tu não tem frescura Nem deve ser a cura Mas ninguém é do tempo Vindo viagem de avião Uma princesa, uma pressão Só dá o papo do malvadão Ela joga beijo, faz parão De quarto, de quarto, de tesão Vai com calma no coração Vindo viagem de avião Uma princesa, uma pressão Só dá o papo do malvadão Ela joga beijo, faz parão De quarto, de quarto, de tesão Vai com calma no coração Lequecidez Lequecidez Quer qualidade? Tem que ser March Drive O melhor pendrive do Brasil Vai com calma no coração Passando um pouco E a morecha 937-777-8124-3678 É o escritório de Jordão Margolini e Bruno Pacada Tô me acabando de beber Falhando o Instagram em tempo de morrer A gente terminou Ela tá lá Mas a amiguinha botando pra adorar Sabe, shortinho, curto Descendo até o chão Calda rebolada É um chute no coração Saudade dói Saudade dói Renatinha dá Outra chance aqui pra nós Saudade dói Saudade dói Renatinha dá Outra chance aí pra nós Saudade dói Saudade dói Renatinha dá Outra chance aí pra nós Saudade dói Saudade dói Renatinha dá Outra chance aí pra nós Tô me acabando de beber, manhã no Instagram e tempo de morrer A gente terminou, ela tá lá, mas a menina botando pra adorar Sague shortinho curto, descendo até o chão, calma remolada é um chute no coração Saudade dói, saudade dói, Renatinha dá outra chance aqui pra nós Saudade dói, saudade dói, Renatinha dá outra chance aí pra nós Saudade dói, saudade dói, Renatinha dá outra chance aí pra nós Saudade dói, saudade dói, Renatinha dá outra chance aí pra nós Isso é barajerê Saudade dói, Renatinha dá outra chance aí pra nós Saudade dói, saudade dói, Renatinha dá outra chance aí pra nós Arruma suas malas que eu vim pra tirar, você de vez tá aqui Pode vestir a roupa que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me deserdar, não tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje você vai me deserdar, não tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje você vai ser minha mulher, eu vou tirar você do camaré A partir de hoje você vai ser minha mulher, eu vou tirar você do camaré A partir de hoje você não é mais rapariga, você vai ser minha mulher, você vai ser minha mulher, eu vou tirar você do camaré A partir de hoje você vai ser minha mulher, você vai ser minha mulher, eu vou tirar você do camaré A partir de hoje você não é mais rapariga, você vai ser minha mulher, eu vou tirar você do camaré Alô meu truta, alô Beto Machado Alô meu Lord, alô Edinho Roqueiro, alô Iago Nobre Bora pedir pra cheque, meu brinco vai estourar, vai que ele vai ser lá Alô bicho é o som, bota pra cima garoto Acabei de ser expulso da minha própria casa E o pior que eu tava errado tive que aceitar Tudo por causa de um print de uma desgramada Que eu já pagava caro pra não se apegar Foi só eu falar que não queria mais, queria ser fiel Pra minha mulher receber fotos e vídeos de amor no motel Destruiu a minha vida, destruiu a minha casa Olha o estrago que faz A pariga apaixonada Destruiu a minha vida, destruiu a minha casa Olha o estrago que faz A pariga apaixonada Acabei de ser expulso da minha própria casa E o pior que eu tava errado tive que aceitar Tudo por causa do print de uma desgramada Que eu já pagava caro pra não se apegar Foi só eu falar que não queria mais, queria ser fiel Pra minha mulher receber fotos e vídeos de amor no motel Destruiu a minha vida, destruiu a minha casa Olha o estrago que faz A pariga apaixonada Destruiu a minha vida, destruiu a minha casa Olha o estrago que faz A pariga apaixonada Eu achei que eu bebia bem É, mas tava errado Se envolvi com a mulher Que bebe do prato Não aguentei o embalo Ela não tira o copo da mão Cachaça é no gargalo Pra mim não dá não Mulher, toma decisão Toma decisão Ou vai morrer de cirrose Cachaça nem água não Mulher, toma decisão Toma decisão Ou vai morrer de cirrose Cachaça nem água não E aí, com você Com você Você tem duas opções Amor ou um litrão Ser feliz do meu lado Ou viver na solidão Você tem duas opções Amor ou um litrão Ser feliz do meu lado Ou viver na solidão Eu achei que eu bebia bem É, mas tava errado Se envolvi com a mulher Que bebe do prato Não aguentei o embalo Ela não tira o copo da mão Cachaça é no gargalo Pra mim não dá não Mulher, toma decisão Toma decisão Ou vai morrer de cirrose Cachaça nem água não Mulher, toma decisão Toma decisão Ou vai morrer de cirrose Cachaça nem água não E aí, com você Amor ou um litrão Amor ou um litrão Amor ou um litrão Ser feliz do meu lado Ou viver na solidão Ou viver na solidão Você tem duas opções Amor ou um litrão Ser feliz do meu lado Ou viver na solidão Moça Flodins João Rio manda masculina Carreta Moça Flodins Alô meu amigo Júnior Supermercado Vitória em São Paulo Sucesso dos Parazis Alô Marquinhos lá do Mix Alô Luciano Brasil Alô Rei da Gela Alô Gela Goela Vai dar tato do nosso Olhando na sua cara não tem volta Nada que eu diga mais importa Mas deixa eu só me despedir Não é justo Que o nosso último beijo não seja na boca Não é justo Que o nosso último abraço tenha tanta roupa Antes de ir embora tem o último pedido Faz amor comigo, faz amor comigo Vai que na cama mudou que tá decidido Faz amor comigo, faz amor comigo Antes de ir embora tem o último pedido Faz amor comigo, faz amor comigo Faz amor comigo Vai que na cama mudou que tá decidido Faz amor comigo, faz amor comigo Faz amor Faz amor Alô Perdigão Alô Perdigão, galera de Aragosta Meu parceiro gordinho de Arapiraca Irmão 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 Antes de ir embora Açaí Mania Vai que na rua Vai que na rua Alô Perdigão Uma novinha Como é safada Não pode ver o paredão Que já quer mexer a rala Vem cá Raimunda Ovinha Não é safada Mas é gostosa de bunda Ovinha Vem cá Raimunda Ovinha Ovinha Sapada Mas é gostosa de bunda Ovinha Sapada Eu conheci uma novinha que o nome dela é Raimunda Saia na sexta-feira, só botava na segunda peça Uma novinha com essa fada, não pode ver o paredão Que já quer mexer a rama Conheci uma novinha que o nome dela é Raimunda Saia na sexta-feira, só botava na segunda peça Uma novinha com essa fada, não pode ver o paredão Que já quer mexer a rama Vem cá Raimunda, vem cá Raimunda Pense novinha safada, mas é gostosa de bunda Vem cá Raimunda, vem cá Raimunda Pense novinha safada, mas é gostosa de bunda Vem cá Raimunda, vem cá Raimunda Pense novinha safada, mas é gostosa de bunda Vem cá Raimunda, vem cá Raimunda Pense novinha safada, mas é gostosa de bunda Sucesso meu parceiro Lua Estilizado Alô Fábio Cibolinha, Luta Promoções Quantas bocas você já beijou E nenhuma delas tinha gosto de amor Quantos corações você já visitou Quantas vezes já se machucou Tá faltando eu na sua vida Tá faltando você na minha Que tal a gente ficar? Se você beijar a minha boca Vira a mão na seta Eu nem gosto pra dar direta, amor Mas vai dormir, a gente se completa Tapinha, panela Eu nem gosto pra dar direta, amor Mas eu sou a pessoa certa Enquanto as bocas você já beijou E nenhuma delas tinha gosto de amor Quantos corações você já visitou Quantas vezes já se machucou Tá faltando eu na sua vida Tá faltando você na minha Que tal a gente ficar? Se você beijar a minha boca Vira a mão na seta Eu nem gosto pra dar direta, amor Eu nem gosto pra dar direta, amor Mas eu sou a pessoa certa Se você beijar a minha boca Vira a mão na seta Eu nem gosto pra dar direta, amor Mas vai dormir, a gente se completa Tapinha, panela Eu nem gosto pra dar direta, amor Mas eu sou a pessoa certa Vídeo musicais Alô, Wilkins Sucesso, meu amigo Zé Vaqueiro O original Ari Nelson Produtos Radio Me dá o tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô perdendo tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Me dá o tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô perdendo tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Não tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Outra pessoa querendo me mudar Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro A meia-noite eu estou aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu tô te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçando Pro seu marido não notar Eu sei você tava carente, pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou E quando a gente fez amor Isso até é meu WhatsApp E quando dá vontade Se sentir saudade Se sentir carente Ou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Debaixo do chuveiro Toda sua cama A gente faz amor E a gente faz amor Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro A meia-noite eu estou aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu tô te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçando E você sabe ficar disfarçando Pro seu marido não notar Eu sei você tava carente, pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou E quando a gente fez amor Isso até é meu WhatsApp E quando dá vontade Se sentir saudade Se sentir carente Ou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Debaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor E a gente faz amor E a gente faz amor E a gente faz amor Acertou MC Jacaré Ela passou na minha rua Mudou a situação Que corpinho mais bonito Parece com violão Eu passei foi de cavalo E ela nem me olhou Só queria os playboys Me ajuda por favor Eu comprei foi nos gatinhos E a vida me orou Eu enchi minha fazenda E tô rico Ela passou na minha fazenda Ela passou na minha rua Ela passou na minha rua Mudou a situação Fuma banheiro Fuma banheiro Que cabra no fazendeiro Que playboy não tem dinheiro Quique no vaso inteiro, nós bebe fuma paieiro Parando, chama na bota, caminhando, fogadinho Carreta do bote, aumenta o sol, garoto Seu corpo tá aí, mas a cabeça tá aqui Lutando contra o sentimento, rindo, mas chorando por dentro E quando toca a nossa música, é a canção do desespero Vai pro banheiro da balada, e chora em frente ao espelho Mergulha na bebida, briga com a recaída E bebe seu orgulho, com o uísque puro Me bloqueia, me odeia Mas duvido que o meu beijo será esquecido Me bloqueia, me odeia Mas duvido que o meu beijo será esquecido Sai nesse paredor sofrido E quando toca a nossa música, é a canção do desespero Vai pro banheiro da balada, e chora em frente ao espelho Mergulha na bebida, briga com a recaída Me bebe seu orgulho, com o uísque puro Me bloqueia, me odeia Mas duvido que o meu beijo será esquecido Me bloqueia, me odeia Me bloqueia, me odeia Mas duvido que o meu beijo será esquecido Sai desse paredor sofrido Bora bugir do cavaco, alô carioca CDs Bebe, cd, meu credo É o rei, Damião, é caruaru Oh, baby Teu cheiro tá grudado no meu cobertor Tu não me sai da mente, não Brota aqui no meu barraco Pra gente fazer amor Tu sentando gostoso com o óleo Bandido dizendo Abra, não para Tu gemendo com o óleo Amanhoso pedindo pra mim Eu tô com saudade de ti Deixa louca de beijar sua voz Me chamar de safada Dos feinados, doidos suados É puxão de cabelo, é tapão da rata Eu tô com saudade de ti Deixa louca Beijo a tua voz Me chamar de safada Dos feinados, doidos suados É puxão de cabelo, é tapão da rata Seu cheiro tá grudado no meu cobertor Seu cheiro tá grudado no meu cobertor Tu não me sai da mente, não Brota aqui no meu barraco Pra gente fazer amor Tu sentando gostoso com o óleo Bandido dizendo Abra, não para Tu gemendo com o óleo Amanhoso pedindo pra mim Pra cantar na droga Eu tô com saudade de ti Deixa louca Beijo a sua voz Me chamar de safada Dos feinados, doidos suados É puxão de cabelo, é tapão da rata Eu tô com saudade de ti Deixa louca Beijo a sua voz Me chamar de safada Dos feinados, doidos suados É puxão de cabelo, é tapão da rata Chama a roberto Vitória Light Vitória Light Vitória C2 Bota a prajeira Chama a na pressão Simbora Fazia show pra mamãe e papai Numa casinha chão de barro No interior Meu irmão tomou velho cavalo bravo De nome zangado Que vovô deixou Criei coragem, fui pra gravitar Pra vencer na vida Com o meu talento Olha, tocava até por um real Fecha de aniversário, bar e casamento Mas meu dia chegou Estourei no forró Cantando vaquejada O mundo pra girar Eu tenho casa nova, vim de fazenda e boiada Estourei no forró Cantando vaquejada O mundo pra girar Eu tenho casa nova, vim de fazenda e boiada O nome dele é Bartone Minha produções é a marca do Piseu Alô, Fofão Fofão Produções Fazia show pra mamãe e papai Numa casinha chão de bar No interior Eu tô morrendo um cavalo bravo De nome zangado Que vovô deixou Criei coragem, fui pra gravitar Pra vencer na vida Com o meu talento Olha, tocava até por um real Fecha de aniversário, bar e casamento Mas meu dia chegou Oh, oh, oh Estourei no forró Cantando vaquejada O mundo pra girar Eu tenho casa nova, vim de fazenda e boiada Estourei no forró Cantando vaquejada O mundo pra girar Eu tenho casa nova, vim de fazenda e boiada Oh, oh, oh O nome dela é Nani Minha E a nutricionista é Laine Todos pra gente Sucesso César cantou Nutriline Eu tenho casa nova, vim de fazenda e boiada Olha o repertório O nome do Zé Cantor Tá vendo aí, ela já tá falando E tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga Eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa maladas amiga pra amiga comigo Eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Mais um mil sombrais que eu quero beber A profeca e proteção veicular E alumínio luz do lado Tá vendo aí, ela já tá falando E tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa maladas amiga pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa maladas amiga pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Seu! Atualizei! Cezé cantou! Chame a TN Gravações Mateus Gravações E Vaguinha Lido CD Cheio! Sucesso na boca da galera! Cezé cantou! Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro Meia noite, o pai e ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando, te desejando E você sabe, fica disfarçando O seu marido não nota Eu sei que você tava carente Pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Por quê? Se sentir carente Me chama que eu vou Olha que é no sofá dançada Na rede amada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua queima A gente faz amor A gente faz amor E vem com o Zé cantor Eu falei, viu, São Brás Ouvindo sendo forte Aproveca e proteção veicular E alumínio, lei, luz do lar O melhor do Brasil é luz do lar, alumínio Para poder, vem Você vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro Meia noite, tô aí, ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu visto te olhando E te desejando E você sabe ficar disfarçando O seu marido não nota Eu sei que você tava carente Pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Olha, você tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sente saudade Se sente carente Chama que eu vou Olha aqui no sofá dançada Na rede amada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Na sua cama A gente faz amor A gente faz amor A gente faz amor Cê não avisou O meu coração Estava passando só de visita Eu lancei a ser passageiro E o ave navio Cairia o perfeito Amém Black CDs Lá vem a roupa de cama Faz o feliz do teu cheiro Tá entreado em mim De geral na casa toda E o coração já esqueci Fui no supermercado Comprar o avejante Que o meu acabou Material de limpeza Limpa sujeira Não limpa amor Lá vem a roupa de cama Faz o feliz do teu cheiro Tá entreado em mim De geral na casa toda E o coração já esqueci Fui no supermercado Comprar o avejante Que o meu acabou Material de limpeza Limpa sujeira Não limpa amor Diego Sonde Morada nova Lá que cedeu Lá que cedeu Jardimson Jardimson LDS Cordeta Cordeta Cê não Avisou D D Pro meu Faz o coração Que tava passando Só de visita E o lance É ser passageiros E o avena vírus Vai iria perfeito Pra mim Lá vem a roupa de cama Faz o feliz do teu cheiro Tá entreado em mim De geral na casa toda E o coração já esqueci Fui no supermercado Comprar o avejante Que o meu acabou Material de limpeza Limpa sujeira Não limpa amor Lá vem a roupa de cama Faz o feliz do teu cheiro Tá entreado em mim De geral na casa toda E o coração já esqueci Fui no supermercado Comprar o avejante Que o meu acabou Material de limpeza Limpa sujeira Não limpa amor Para o meu quarto É uma opção Caminhão Maninho morto Sua regaça Toca Até as corredas Bradley Brasil Ração de training Repetador Paredão Carlos Queque Histori Nova Péx Para o Thiago Para o Igor Bezerra Black Cedis Black Cedis Refrigerações Para o iceberg Elson Robert Black Cedis Vai Julio Eu já posso Da cacmura Meu patrão O braço Dos paredão Black Cedis Eu cheguei no piseiro Vejo essa safada Tá chapada Diga já E quando eu ligo O paredão Ela fica descontrolada O paredão Ela vai jogando a rato Eu cheguei no piseiro Vejo essa safada Tá chapada Diga já E quando eu ligo O paredão Ela fica descontrolada O paredão Ela vai jogando a rato Eu chego abertinho Dela rumo Nada lá sentado Vou olhar pra rabada Dessa danada Para de olhar pra mim Assim se começa a ver É o fim Para o meu gosto de descer Sei que eu faço gostosinho No maligno Você sabe que Eu cheguei no piseiro Eu cheguei no piseiro Eu cheguei no piseiro Vejo essa safada Tá chapada Diga já E quando eu ligo O paredão Ela fica descontrolada O paredão Ela vai jogando a rato Eu cheguei no piseiro Vejo essa safada Tá chapada Diga já E quando eu ligo O paredão Ela fica descontrolada O paredão Ela vai jogando a rato Eu cheguei no piseiro E quando ela voa Mandar dar uma sentada Vou olhar pra rabada Dessa danada Nada de olhar pra mim Assim se começa a ver É o fim Porque eu gosto de descer Sei que eu faço gostosinho Uma linda viela no escuro Você sabe pra quê Desço, desço, desço a noite toda Hoje eu sou sua garota É isso É meu pós Desço, desço, desço a noite toda Hoje eu sou sua garota É isso É meu pós Voz Julião Voz Julião Eu vi a pãozinha da cachoeira Meu padrão Eu vi a pãozinha O bravo dos paredão É o macio sensação Sou Salmi do interior O nome da canção é amor frio É, eu vou abrir o jogo de vez Confesso o pecado Sei que errei Você tem razão de tá desconfiada A nossa relação não esfriou Tá congelada Será que esses olhos não conseguem ver Que já faz o tempo que eu perdi você Mas eu preciso dizer Se eu trai você A culpa não é sua Eu te vi em casa, bebê Mas fui procurar na rua Se eu trai você A culpa não é sua Eu te vi em casa, bebê Mas fui procurar na rua É, eu vou abrir o jogo de vez Confesso o pecado Sei que errei Sei que errei Você tem razão de tá desconfiada A nossa relação não é sua A nossa relação não esfriou Se eu trai você A culpa não é sua A culpa não é sua Eu te vi em casa, bebê Mas fui procurar na rua Alô, meus compositores Princesita Oliveira Aluísmo Alves, Gabriel Rocha Sela pancada no peito esquerdo, menino Daniese Santiago Eu choro mesmo, bebê Chorando eu fiquei Quando me deixou Estou com frio E preciso desse amor Mas como não é o sol Sem ele eu não vivo Vem amor Tu és meu paraíso Eu parei de viver Não vivo sem você Fica comigo Agora é só parar pra pensar E se preparar para amar A vida é assim Chorando eu fiquei Quando me deixou Estou com frio E preciso desse amor Seu amor é o sol Sem ele eu não vivo Vem amor Tu és meu paraíso Eu parei de viver Eu parei de viver Não vivo sem você Fica comigo Fica comigo Fica comigo Agora é só parar pra pensar E se preparar E se preparar para amar A vida é assim A vida é assim Olha, papai, me empresta o carro Eu vei minha namorada Não se preocupe Eu chego cedo em casa Olha, papai, me empresta o carro Eu vei minha namorada Não se preocupe Eu chego cedo em casa Cinco da manhã Papai me ligou Aô, meu filho Onde é que tu entrou? Papai Nibi Foi engarrafamento Cachaça pra todo lado Desculpa, eu só lamento Papai Nibi Foi engarrafamento Cachaça pra todo lado Me desculpe Olha, papai Nibi Foi engarrafamento Cachaça pra todo lado Desculpe, eu só lamento Papai Nibi Foi engarrafamento Cachaça pra todo lado Eu só lamento Eu só lamento Arnaldo Gravações De Nazaré, do Piauí Olha, papai, me empresta o carro Pra eu ver minha namorada Você pra copia Chego cegu em casa Papai, me empresta o carro Eu fui minha namorada Não se preocupe Que eu chego sem de casa Cinco da manhã Papai me ligou Aô, meu filho Onde é que tu entrou? Papai Nibi Foi engarrafamento Cachaça pra todo lado Desculpe, eu só lamento Desculpe, eu só lamento Papai Nibi Foi engarrafamento Cachaça pra todo lado Desculpe, eu só lamento Papai Nibi Foi engarrafamento Cachaça pra todo lado Desculpe, eu só lamento Papai Nibi Foi engarrafamento Cachaça pra todo lado Eu só lamento Já, baixando o solí, bebê Para, de queimar o filme que tu mais gosta de assistir Não fala, que no meu papinho você não vai mais cair Quando tu bebe, coloca minha cama no teu GPS Bebida entra e a saudade aparece É nessa hora a sacanagem acontece, esquece Fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Tu não larga o meu amorzinho gostoso Fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Tu não larga o meu amorzinho gostoso E a promessa que tu mais ama quebrar A ligação que tu mais gosta de fazer O superado que tu não quer superar O pobre em mim é que tu não quer resolver Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Tu não larga o meu amorzinho gostoso Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Tu não larga o meu amorzinho gostoso E o senhor cara, meu patrão, meu patrão, meu patrão Você não vai mais cair Você não vai mais cair Quando tiver, vou colocar minha cama no teu GPS bebida, bebida É nessa hora, sacanagem acontece Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Tu não largo, meu amorzinho doidoso Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Tu não largo, meu amorzinho doidoso Eu só tenho certeza de uma coisa na vida Que a gente acaba, mas nunca termina Solta! O problema é que a gente terminou Mas o nosso amor continuou E quando eu não ligo, é você quem liga A gente tá colecionando recaída Você quer entender toda essa loucura Porque mesmo dando errado, a gente se procura Tá facinho de entender Só você que não vê que eu nasci pra você O seu amor sou eu O seu amor sou eu Eu nunca te esqueci E você nunca me esqueceu O seu amor sou eu O seu amor sou eu Eu nunca te esqueci E você nunca me esqueceu O problema é que a gente terminou Mas o nosso amor continuou E quando eu não ligo E quando eu não ligo, é você quem liga E quando eu não ligo, é você quem liga A gente tá colecionando recaída Você quer entender toda essa loucura Porque mesmo dando errado, a gente se procura E quando eu não ligo, é você quem liga Tá facinho de entender Só você que não vê que eu nasci pra você O seu amor sou eu O seu amor sou eu Eu nunca te esqueci E você nunca me esqueceu O seu amor sou eu O seu amor sou eu Eu nunca te esqueci E você nunca me esqueceu O seu amor sou eu O seu amor sou eu Eu nunca te esqueci E você nunca me esqueceu Felipe Amorim O seu amor sou eu Pouco pra pensar Na besteira que eu fiz Como eu pude enganar Alguém que só fez bem pra mim Você me amou Eu te iludi Depois que perdi Arrependido quero voltar para ti Mas eu vacilei Mas eu vacilei Joguei sujo com você Mas o amor não é um jogo Agora é tarde pra se arrepender Da sua parte Da sua parte sempre foi amor Mas esse povo aqui não te valorizou Não te valorizou E você sabe que o otário fui eu E não fez nada que te prometeu Agora é tarde pra se arrepender Agora é tarde pra se arrepender Na besteira que eu E você sabe que o amor não é um jogo E você sabe que o otário Depois que perdi Depois que perdi Arrependido quero voltar para ti Mas eu vacilei Mas eu vacilei Joguei sujo com você Mas o amor não é um jogo Agora é tarde pra se arrepender Da sua parte sempre foi amor Mas esse povo aqui não te valorizou Não te valorizou E você sabe que o otário fui eu E você sabe que o otário fui eu Que não fez nada que te prometeu Agora te perdeu Da sua parte sempre foi amor Mas esse povo aqui não te valorizou Não te valorizou E você sabe que o otário fui eu E você sabe que o otário fui eu E não fez nada que te prometeu Agora te perdeu Então tô empresário Travo aí Juninho, Bix Acachou Jair, Floreiro do Fox, Pancadrão Lone, Portes Os Cilos, Ipunes Tá lá, qual os ações de condado Olha o homem da mídia, rapaz Casa do Pepe de Russas Bora no cinto aí, bora Maurinho Olha ações, Zé Décio Neto Para de assistir a fruta Fruta E dona da minha cabeça Ela vem como um carnaval Toda a paixão que começa E ela é bonita demais É um algo seguro Um futuro também não há Mas só solta a diferença Quando ela dança e dança Eu digo que ela não acredita Que ela é bonita demais E eu digo que ela não acredita Que ela é bonita demais Eu digo que ela não acredita Ela é bonita demais Eu digo que ela não acredita Ela é bonita demais E dona da minha cabeça Ela vem como um carnaval Toda a paixão que começa E ela é bonita demais E ela é bonita demais Não há um pouco seguro Um futuro também não há Mas só solta a diferença Quando ela dança e dança Eu digo que ela não acredita Que ela é bonita demais Eu digo que ela não acredita Que ela é bonita demais Eu digo que ela não acredita, ela é bonita demais Eu digo que ela não acredita, que ela é bonita demais Eu já sei que ele não dá conta do recado E você não tá feliz com ele do seu lado No meio da noite corri pro banheiro Pra ver minhas fotos e quem comentou O seu maior medo é que eu encontre um novo amor Mas na hora H você não para de pensar Que eu só sei o jeitinho de te amar De te amar Mas na hora H você não para de pensar Que eu só sei o jeitinho de te amar De te amar Por isso você vem me procurar Eu já sei que ele não dá conta do recado E você não tá feliz com ele do seu lado No meio da noite corri pro banheiro Pra ver minhas fotos e quem comentou O seu maior medo é que eu encontre um novo amor Mas na hora H você não para de pensar Que eu só sei o jeitinho de te amar De te amar Mas na hora H você não para de pensar Que eu só sei o jeitinho de te amar De te amar Por isso você vem me procurar Falou meus poetas Jean Vasconcelos Matheus Baia Gilberto Neto Leque Cidês Eu quero ouvir Fala baixinho 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 Quando eu passei com a minha tropa Treze no suporte O moço do Mário adora E mojo babando Eu quero ouvir Fala baixinho Fala pra mim Fala pra mim Fala pra mim Fala sensato da jaca Toma no peito que elas gostam Sabe que a velha você tá vendo E os caras que tá na moda Pegou uma vez e agora Quero o tempo inteiro Fala pra mim 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 Que é o tempo inteiro que tá lá pra mim Tô com o machinho 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 Tô com o machinho